Mais um foragido da justiça foi preso aqui em Sorriso. A equipe de força tática da polícia militar recebeu informações de que o homem havia cometido estupro em São Paulo e estaria morando em Sorriso. No endereço informado, a PM localizou o suspeito e confirmou o mandado de prisão por estupro expedido pela comarca de Presidente Prudente em maio de 2022. A gente recebeu informações precisas da inteligência do BOPE, da inteligência do CR1, de que um provável suspeito de estupro no estado de São Paulo estaria residindo aqui em Sorriso. A gente deslocou até o endereço informado lá e conseguiu lograr êxito em abordar o suspeito. Em busca pessoal não foi localizado nada, mas em checagem constou realmente o mandado de prisão em aberto dele. Com o suspeito de 55 anos, havia uma mochila contendo medicamentos de uso controlado, sendo três frascos de cloridrato de lidocaína e um septriaxona. Quando questionado sobre os medicamentos, ele relatou que furtou do seu antigo local de trabalho, a UPA Central de Sorriso, onde atuou como técnico de enfermagem. Segundo ele, ele é técnico de enfermagem. Aí, após esse ocorrido lá em São Paulo, ele veio para o estado de Mato Grosso e trabalhou cerca de dois anos na UPA Central, aqui em Sorriso. Aí, segundo ele, nesse período aí, ele desviou esses medicamentos lá da unidade. Ele vinha trabalhando, então, normalmente aqui? Positivo. Ele saiu recente lá desse hospital e estava tocando em Lava Jato aqui na cidade. Até o fechamento desta reportagem, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de Sorriso, que administra a UPA, não se posicionou sobre o caso e nem informou se, de fato, o suspeito trabalhou na unidade de saúde. Legenda por Sônia Ruberti